Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda aqui no meu canal e já peço que se inscreva se formou por aqui. O vídeo hoje vai ser narrado porque eu estava com muito calor, gente, está muito calor, eu acho que em boa parte do país e aqui não é diferente, então eu fiz um vídeo mais rapidinho, né, sem muita demora, sem muita enrolação e resolvi narrar pra vocês. Já comecei dobrando esse mundarel de roupa que estava aí na cama das crianças. Geralmente eu pego as roupas do varal e vou colocando aí pra me dobrar depois. E eu até tinha dobrado metade dessas roupas aí já, mas deixei aí sem guardar e baguncei tudo de novo. Estou um pouco perdida na rotina aqui ultimamente devido a algumas coisas que aconteceram, eu ainda não consegui me organizar ainda. Mas é isso, né gente, faz parte. E aí estou dobrando as roupas, também vou tirar um monte de roupa das crianças que já não estão servindo mais. Eu não vou mais deixar guardada, né. Tem umas que ainda servem, mas está muita conta, então eu decidi que eu vou tirar tudo hoje, sabe. Eu vou deixar a cômoda deles assim, só com o que realmente cabe neles. O que está folgado, confortável pra vestir, o que não tiver eu vou tirar tudo. E aí eu fui arrumar essas que estavam nas camas aí, né. Fui dobrando direitinho, organizando, porque eu já ia colocar lá na cômoda. Pra completar, gente, minha máquina quebrou hoje. Eu estou com a máquina cheia de roupa pra lavar, porém molhada tem as roupas porque quebrou quando eu ia lavar. A máquina simplesmente quebrou. Quebrou, não quer funcionar, acho que ela está cansada. Ela já quebrou outras vezes, já consertamos ela outras vezes, mas eu acho que eu cansei, sabe, de gastar com ela, gente. Tá difícil, né, mas agora eu não posso comprar uma máquina nova, eu não posso comprar outra máquina nova agora. E ela não é nova, né, mas no momento eu não posso comprar outra e eu acho que eu não vou consertar ela não, gente. Vou ver o que eu vou fazer. Porque cada conserta é duzentos e poucos reais, então eu acho que não compensa tanto ficar sempre consertando, né. Mais fácil deixar como está e tentar ver uma forma de comprar outra depois, né. Como todo mundo sabe, a gente mexeu com obra agora recentemente. A gente não tem dívidas, graças a Deus, na obra aqui de casa, porém, estamos nos organizando, né, gente. Porque foram aí praticamente um ano e meio aqui mexendo na casa, né, aos poucos, só o Elias trabalhando, né. Mantendo a gente e ainda mexendo aqui na casa, né. Então a gente tá, tipo, tentando ficar mais de boa, mais tranquilo, porque foi aí quase dois anos correndo contra o tempo e tentando fazer aqui em casa. Que graças a Deus ficou ótimo, né. Falta poucas coisas agora, falta varanda e o muro que já está sendo levantado praticamente, falta pouca coisa. Mas é isso, gente, bora que bora. Aí aqui, ó, já estava separando as roupinhas das crianças e tinha esse short aí que era do Pedro. Quando o Pedro fez um aninho, minha amiga deu pra ele o presente e eu não consegui desapegar dele. Gente, o Pedro tem nove anos e tá aqui com o shortinho ainda, né, guardado, porque foi um presente muito significativo pra mim. E porque ela foi de bem longe, sabe, pro aniversário do Pedro, ela era minha amiga, mas ela não morava perto. E ela foi no aniversário do Pedro e aí eu lembro, né, desse dia. Aí a gente tava dobrando as roupas, tirando tudo que não servia mais, aquela pilha que tá do lado de roupa ali, ó. É tudo pra poder tirar. Eu vou ver ainda se tem alguém pra poder doar. Eu vim pra cá de volta recentemente, então eu não sei. Não conheço muita gente aqui de novo, né, nessa parte que eu tô morando aqui. Não conheço muita gente, eu conheço muita menina, mas menina eu não conheço. E tem umas roupinhas ainda que dá pra poder usar, né, roupinhandinhas, camisetas. Tem gente que precisa, né, gente, de muito de ajuda. E, obviamente, que o que não serve pros meus filhos não serve pra filhos dos outros, né. Roupa rasgada, roupa manchada, roupa surrada. Mas o que tá só perdido pelo tamanho, né, dá pra poder alguém usar ainda, com certeza. Sempre tem alguém que pede e eu tô sempre ali tirando pra poder doar, gente. Porque eu acabo comprando bastante, né, roupinhas baratinhas, porque aqui roupa não é cara, gente. E de vez em quando eu compro lá pra um, três camisas, três pra outro. Vou de novo, compro mais duas pra um, dois pra outro. E vai juntando muito, sabe? Essa daí também era de Pedro, e quando o Pedro tinha um aninho, eu não consegui desapegar ainda. Mas tá indo um monte de roupinha aqui de frio, gente, muletãozinho, tudo arrumadinho, tudo bonzinho. Quem ganhar vai gostar, né. Quem ganhar vai ser alguém que precisa realmente, né, gente. E é isso, lá onde minha mãe mora, se eu falar, ela dá um jeito até de pegar aqui, né. Porque tem muito carro daqui de onde que eu moro que vai pra lá. Mas só que eu vou ver como é que vai ser. Porque tem muita gente que precisa pra lá. E aí, gente, ó, eu fui aqui arrumar as camas, arrastei, né. As crianças já tem mais de uma semana que não dormem aqui no quarto deles. São dormindo lá no meu quarto. Minha sorte é que minha cama é grande, né, aquela quem que sai. Então, a gente fica tudo confortável, mas queria que eles amem isso aqui num quartinho desse. Mas tem medo, gente, porque não tem a grade ainda. A gente ainda vai colocar, e eles ficam com medo. Mas fui aqui arrastando, depois tirei o tapete, coloquei ali. Depois já ia varrer aqui pra sapando, né. Tirei as forras, troquei. Fui limpar as poeiras também. Limpei aquela caixinha ali embaixo, dei uma organizada. Que ali fica um resto de material novo que a gente não precisou usar. E alguns sapatos das crianças de usar no dia a dia, pra ir pra rua, alguma coisa assim. Ou pra ir pra escola, se eles quiserem também, né. Fui tirar a poeira aí. Tirei a poeira direitinho. E fui ali no chão pegar esse mundaréu de folha. Que estava tudo assim, amassada. Desse jeito, porém, dentro da cômoda que o senhor Pedro tinha colocado. Depois, ó, passamos aqui limpando. A Elias passou pano na casa todinha. E a casa ficou assim, ó. Arrumadinha, tudo organizado. E foi isso por hoje, gente. Beijos e até o próximo. E aí Obrigado.